Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai em cor e se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu Eu, você, nós dois, sozinhos nesse bar meia-luz E uma grande lua saiu do mar parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar e veio aquele beijo Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai em cor e se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu Eu, você, nós dois, sozinhos nesse bar meia-luz e uma grande lua Já saiu do mar parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar e veio aquele beijo O sol já vai fechar O sol já vai fechar O sol já vai fechar